Oi, galerinha! Tia Tamara aqui. Já sabem, né? Um beijo e um abraço virtual. Se Deus quiser, em breve estaremos juntos. Bom, essa semana eu e a Tia Mara, nós fazemos uma parceria e vamos trabalhar uma música juntos com vocês. Uma música em inglês que fala do Coelhinho da Páscoa. Tia Tamara, o que aconteceu com o teu Coelhinho da Páscoa? Hum, vocês já vão entender. Vamos lá? Ah, antes que eu esqueça, o link da música vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo, pra quem quiser assistir e treinar com o vídeo. E vai estar no site da escola também, tá bom? Vamos lá! Chikarocka, chikarocka, chikarboom. One more time bunny hop style. Let's bunny hop chikabomb. Let's bunny hop, chicka-bom Let's bunny hop, chicka-bom Let's bunny hop, chicka-rocka, chicka-rocka, chicka-bom Let's bunny hop, chicka-rocka, chicka-rocka, chicka-bom Uh-huh, uh-huh Oh yeah, oh yeah One more time, one more time Flop your ears, style Flop your ears, chicka-bom Flop your ears, chicka-bom Flop your ears, chicka-bom Flop your ears, chicka-bom Flop your ears, chicka-rocka, chicka-rocka, chicka-bom Flock your earsруi-chicka-rocka-chicka-rocka-chickaboom Uh-huh Uh-huh Oh yeah Oh yeah One more time One more time Uh-huh Uh-huh Oh yeah Oh yeah Alright, and another one more time Shake your tail, chicka boom Shake your tail, chicka boom Shake your tail, chicka rocka Shake your tail, chicka rocka Chicka boom Uh huh uh Oh yeah One more time One more time Bunny pose, pickles BUNNY POSE CHICKA BOOM É isso aí galerinha, espero que vocês tenham gostado, bons estudos, pratica o vocabulário e se diverte também praticando a música e a dança, tá bom? Um beijo, tchau!